Olá pessoal tudo bem com vocês muito bem-vindo a mais um vídeo aí só passei para dizer que esse vídeo aqui foi gravado em live lá na Twitch e achei interessante de editar para editar e lançar para vocês aqui no YouTube então só para o pessoal estava assistindo a live lá na Twitch quem quiser acompanhar vou deixar o link da minha Twitch na descrição do vídeo aí acompanha o vídeo também interessante e espero que goste aí é um assunto meio meio bom né de se ver achei interessante postar para vocês aqui então deixa o like aqui subscreva-se no canal seja membro do canal que vai te ajudar demais mano fortalecendo seja membro compartilha o vídeo com mais gente aí e bora lá bora lá comenta aí a sua opinião sobre o vídeo comenta a opinião sobre o tema aí que você acha aí do que você abordar e tal é isso aí mesmo tamo junto é nóis a notícia é aqui na Jovem Pan porque tá rolando uma paralisação de caminhoneiros em diferentes é pessoal acho que esse é o vídeo né vamos ver esse vídeo aqui então ok vamos ver esse daqui os pontos no Brasil em Brasília gente os manifestantes ocupam as laterais das duas vias que dão acesso acho que essa aqui é a segunda manifestação a rolar até no século 21 tá ligado tipo que eu que eu presenciei que eu presenciei que eu sei né tipo já rolou aquela anterior e essa é a segunda primeira manifestação dos caminhoneiros essa dos três poderes próximo ao bloqueio montado pelas forças de segurança para os atos de 7 de setembro a informação partiu do que anterior também originou aquela música do MCC de Brasil de quem aí que habita aí é bem bem interessante quem ainda não escutou eu ia escutar lá que é bem interessante o vídeo tem umas mensagens bem top foram registradas 56 ocorrências de concentração e tentativas de bloqueios em quatro estados brasileiros segundo nota do ministério o movimento não possui liderança única o ministério da infraestrutura ainda afirma que a polícia rodoviária federal está nos locais para tentar impedir qualquer movimentação a força por parte dos manifestantes é justamente sobre essa ocupação que a gente vai conversar agora com o nosso trio bruna torlai qual que é o reflexo disso para quem nos acompanha por imagens a imagem é fortíssima o que você pensa olha isso é um sintoma desse momento que a gente está vivendo que a não há boa vontade por parte de todos aqueles que em nome da da paz né da pacificação da não não tô falando harmonia mas em nome da de manter a sociedade brasileira pacificada como ela sempre foi sejam minimamente humildes então como é que a gente vai se chocar com esse tipo de reação quando a gente tem aí um ministro do supremo tribunal federal querendo a lição de moral quando o supremo solta bandido como é que a gente não vai esperar reações que muitas vezes vão ser prejudiciais né e no caso quando os caminhoneiros param é catástrofe à vista a gente lembra o que aconteceu em 2018 isso prejudica o cotidiano dos brasileiros mas como é que a gente não vai esperar se não parte daqueles que estão no poder e que poderiam simplesmente cumprir os seus papéis sem ficar provocando a problemas aí combustão querer se meter no congresso é como já falou aqui congresso executivo tem de governar judiciário tem outra função não tem que se se meter em governo e aí de repente você tem o supremo a atenção é isso porque eu tava tentando ouvir tipo o congresso o supremo tá se metendo no governo e o governo da se mete o governo fica tipo então sai que me deixa eu entender aí ferindo o tempo todo e aí uma hora a reação popular quando ela vem ela vem de maneira visceral ela não vem com racionalidade a racionalidade ela está presente no diálogo na tentativa de só na greve na greve anterior os caminhoneiros estavam entrar na greve por causa da subida do combustível eu acho que essa greve se deve a subida do combustível e também a greve de setembro lá para que o governo para que eles o governo coloque em debate as pautas colocadas para a população com a população no dia setembro 7 de setembro acho que é por conta disso né além da da subida do combustível que tá rolando no Brasil agora a reação popular ela vem com violência ela vem dizendo ó estamos aqui existimos então quando eu vejo esses caminhoneiros aqui que é uma categoria complicada porque são muitas lideranças o interesse deles a gente não sabe exatamente qual é né não não há um discurso claro e quando eles dizem que vão parar o Brasil eles param mesmo agora a partir do momento que a gente tem uma da última vez eles pararam de convulsão entre os próprios poderes esse sintoma dos caminhoneiros não sabem quem vai definir amanhã a solução que eles procuram é difícil condenar né você vai ter esse tipo de reação cada vez mais a tendência é que a gente tenha cada vez mais e como o serrão a disse aqui é capaz de a gente caminhar aí para algum tipo de convulsão social né é ruim mas é preciso compreender tá não é complicado falar desse assunto né as pessoas às vezes as pessoas acham que a gente está apoiando não é isso estou compreendendo eu compreendo essa manifestação dos caminhoneiros como um sintoma a confusão geral que está aí instalada sobre as atribuições de cada um dos poderes quem faz o que governadores vão conversar ou não com o presidente sobre ICMS não ninguém chega a lugar nenhum fica na guerrinha política bom o povo uma hora fala estou aqui e tem um problema como é que vai ser é o que tá acontecendo Paulo é basicamente sabe o que acontece é chegar da altura de todo brasileiro eu acredito que todo mundo todo em geral de ele deixar a diferença política do lado e se unir pela mesma causa tá vendo né eu acho que tipo uma opinião que eu tenho de fora eu acredito que tipo o que tá lá no Brasil eu gostaria que acontecesse aqui no Brasil que todo moçambicano colocasse a mão na consciência e pensasse junto tipo mano o país não tá bom o país tá doente e precisamos encontrar uma solução para que amanhã seja melhor tá ligado porque eu não não vou querer viver num país que tipo o governo tá doente e que que se o governo tá doente se o estado em si no total tá doente automaticamente a população em si vai sofrer com toda essa doença por mais que na população não deveria sofrer com isso mas a população vai sofrer com isso vai sofrer inflação falta de recursos falta de empregos e muita outra coisa então é chegada a hora de esquecer que você é petista você bolsonarista você é bolsonarista todo mundo quer ir em prol do Brasil melhor eu falei num 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 vídeo que eu reagir tipo do Felipe de Deus lá eu falei tipo mano é chegada a altura de todo mundo colocar a mão na consciência e largar a qual aí é só ideologia ser de esquerda de direita do que acima de tudo nós somos seres humanos e precisamos o que o competista quero com o apoiador de bolsonaro quer é a mesma coisa um Brasil melhor e o que o comida na mesa de seus familiares então porque que a gente vai vocês ficam discutindo sobre uma parada aqui mano vamos lá vamos um pouco a entender aqui eu não tem lugar no Brasil aqui dando uma olhadinha rápida aqui que o preço do litro da gasolina tá chegando a oito reais e setenta e nove centavos oito reais e setenta e nove centavos dá basicamente uns cem metricais cem metricais aqui em Moçambique aqui em Moçambique combustível aqui em Moçambique tá cinquenta e seis metricais quase basicamente com oito reais dá para comprar um litro e meio aqui em Moçambique mano cê tá doido isso tá muito alto mano o preço do combustível embora aqui em Moçambique já esteja alto a cinquenta e seis metricais é muito 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 alto nós compramos o combustível ele é treinta e pouco a treinta e pouco quarenta até subir aos sessenta agora tá até descer tá muito muito caro mesmo imaginei que no Brasil que o combustível acho que tava mata três reais quatro reais agora tá oito eu muito 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 dinheiro mesmo o presidente da república não mencionou uma palavra sobre isso no discurso dele ontem você acha que ele deveria olha ele deveria assim como ele já tem falado sistematicamente porque que o combustível está caríssimo no Brasil porque os estados insistem em manter alíquotas absurdas de ICMS sobre também o combustível no Brasil subiu alto subiu muito por causa da cotação não dá uma cotação em dólar alguma coisa assim os combustíveis isso aí eleva torna bota na estratosfera e o preço do combustível para quê para bancar a máquina estadual perdulária na maioria das situações perdulária e muitas vezes corrupta então nós cidadãos os caminhoneiros que botam lá o combustível no posto estão ajudando a financiar a cleptocracia e a incompetência administrativa no Brasil e a grande novidade do Brasil de um tempo para cá os brasileiros descobriram isso e por isso estão saindo as ruas para protestar por isso os caminhoneiros estão fazendo esse protesto que é parar esse aí de caminhoneiro para completamente o Brasil e a economia eles estão percebendo que não tem outra saída a não ser essa pressão legal legítima e até radical não tem outra saída porque os governadores não querem colaborar para abaixar o preço dos combustíveis o governo federal nesse ponto fez tudo que era possível Bolsonaro fez tudo que estava ao alcance dele para baixar o preço do combustível mas aqui nós temos além dos governadores explorando a gente tem também o problema estrutural tem a tal da petrossauro a petrossauro também faz com que o combustível custe mais do que deveria no Brasil porque o nosso preço combustível tem que ficar atrelado ao mercado internacional só que é um atrelamento esquisito quando o combustível preço do petróleo baixa lá fora o combustível não baixa aqui mas quando o petróleo a cotação do petróleo sobe lá fora aí tem toda a explicação justificativa do combustível o petróleo o petróleo o petróleo desce lá o gás desce lá é que o preço manter mas quando o combustível a parada toda desce lá sobe lá fora aí que o preço sobe mano caraca o bagulho tá erado mesmo eu subi aqui é aquilo que a Bruna falou é a hipocrisia do inferno que é intolerável Constantino você como economista liberal que eu te conheço eu quero saber qual que é a solução para isso né na sua avaliação porque intervir é sempre muito mais fácil a gente já viu vários governos fazendo isso é a melhor solução não não é Paulo e eu concordo com a Bruna a gente tentar entender compreender o fenômeno não significa aplaudir ou endossar mas eu lembro sempre de uma coisa que me foi contada pelo próprio Paulo Guedes quando ele cursava o doutorado dele na Universidade de Chicago que ele viu o Milton Friedman falando respondendo ali aos jornalistas né sobre a questão no Oriente Médio e o que que deveria ser feito né com o preço do combustível em alta e tudo e ele ele perguntou para o jornalista se queria resposta como professor de economia ou como cidadão ele falou não tô aqui na Universidade é como professor de economia ele falou não faz nada deixa o curso natural o preço vai subir no futuro nós vamos ter inclusive inovações e substitutos e o mercado vai ser muito bom porque vai melhorar essa dependência toda que temos do petróleo de uma região tão instável e fez lá a aula dele de livre mercado né aí a pessoa tava saindo ele falou você esqueceu de perguntar como como cidadão falou é I think we should invade that shit tradução eu acho que devíamos invadir logo aquela porcaria né e tomar o petróleo porque um bando de bárbaro medieval tá criando confusão pro mundo todo livre então é a gente tem que saber quais bonés a gente usa né assim eu obviamente todo mundo tem conflitos internos eu tenho o meu lado meio jacobino meio Thomas Paine né do lado liberal libertário e eu tenho o meu lado mais conservador prudente né de Edmund Burke e eu quando vejo uma cena dessas eu fico bem dividido porque eu entendo o clamor eu entendo a legitimidade inclusive da causa da greve né da paralisação ao mesmo tempo eu vejo isso como algo muito arriscado muito arriscado para todo mundo incluindo os próprios caminhoneiros é uma coisa descentralizada não tem um comitê central que planeja né isso torna a coisa ainda mais caótica não adianta você olhar para um ou para outro e pedir para mudar ou com quem que você vai conversar é algo mais orgânico mais voluntário como a própria manifestação que vimos no dia 7 de setembro porque a população está de saco cheio de tudo que tá vendo então isso é muito importante que a gente fala assim não o bolsonaro tem que aceitar isso e esquece do povo veja uma parcela significativa do povo brasileiro está muito segura de que há um golpe em curso e que a bandeira brasileira não vai ser vermelha nós não vamos aceitar ser a próxima argentina que por sua vez é a próxima venezuela o que que os argentinos nos dariam para ter evitado chegar onde chegou e os venezuelanos então nem se fala né nem se fala eu lembro a época o que a turma do estado chamando brasileiro da mídia os economistas tucanos e companhias estavam dizendo que a venezuela estava muito bem até que o Hugo Chaves era um líder social né o socialismo do século 21 que tinha uma face mais humana e olha venezuela hoje então eu entendo as pessoas estarem dizendo o seguinte ó dane-se o custo de curto prazo ah vai ter oscilação na bolsa isso é preocupação de faria lima as pessoas estão defendendo e preocupadas com o futuro do brasil da cidadania da liberdade dos filhos e netos então é uma coisa muito delicada mas nesse meio tem de tudo tem gente defendendo a pauta mais egoísta de curto prazo também de que o combustível está muito alto está apertando o calo e quer alguma solução imediatista ainda que populista e ainda que perigosa né então tudo isso é um saco de gatos não há solução fácil para o dilema que o brasil se encontra e aí eu lembro para fechar do santo sul na arte da guerra né nunca deixe seu adversário seu inimigo sem uma possibilidade de uma saída honrosa porque aí ele vai que nem um gato acuado para cima né é mais ou menos isso que nós estamos vendo hoje no brasil eu tô aqui para fazer análise não é para fazer torcida eu tenho as minhas torcidas particulares mas isso é uma análise e obviamente é uma análise num tom tanto preocupante né porque eu tô aqui também para ser realista e não para dourar a pílula muito bem constantino olha só é preocupante né eu também que sofá torcedor do brasil mãe tô a trazer eu também que sofá torcedor do brasil acaba sendo preocupante né eu torço para um brasil melhor tá ligado porque uma parada que tipo é um país que eu tenho observado tenho me inspirado bastante durante muito 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 tempo desde 2015 que eu acompanho o brasil mesmo na íntegra assim até hoje 2015 2000 são mais de 6 anos então e é preocupante eu realmente torço todos os dias para que dê certo e também realmente torço para que os moçambicanos coloquem a mão na consciência e saiam as ruas e protestem também porque o que tá acontecendo no meu país não é coisa de gente não ok ah YouTube deixa o like aí subscreva-se tamo junto não esqueça de me seguir no na Twitch vem acompanhar minhas lives lá tamo junto e a pessoa da Twitch comenta aí eu vou deixar comentário eu vou deixar opinião sobre o assunto aí